Fala galera! Bom, hoje é sexta-feira. São 11h19, sexta-feira dia 6 de fevereiro. Ontem aconteceu um pequeno probleminha. Ô, virtual. Fui atualizar o Android. Fui atualizar o meu Android. Acabou com a rasta. Fiquei atualizar. Fiquei atualizar meu Android. Acabou com meus contatos do Whatsapp. Assim, deixa eu explicar. Os contatos ainda estão lá. Mas tinha bastante vídeo. Do pessoal que eu fiz os carburadores. Já começo de ano. O Fabio Naldo me mandou. Pra gente colocar na retrospectiva. E, infelizmente, todos os vídeos do meu Whatsapp. Que eram mais ou menos uns 4 vídeos de vídeo. Foram perdidos. Então, quem me mandou o vídeo. No Whatsapp. Sobre funcionamento de carro. Instalação do carburador quando chegou. Vídeo de recebimento. Essas coisas. Desde mais ou menos aí. De dezembro do ano passado. Até agora. Por favor, me vim de novo. Pra gente poder colocar. Pra fazer a retrospectiva. Tá bom? Ele não vai atualizar o Whatsapp. Não vou, não vou. Ferrou tudo o meu celular. Porque ele quer ver com Android. Porcaria. Ah, não interessa. Não interessa. Eu só uso um celular pra... Exato, porque demora dois dias. Pra demorar um favor. Por causa que o Android é um cocô. Ele tem que atualizar o Android. Então, beleza, gente. Vocês, por favor. Quem me mandou o vídeo dos funcionamentos. De recebimento, essas coisas. Manda de novo pra mim. Tá bom? Valeu. Obrigado. Tchau. Tchau.